Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, hoje eu estou aqui na praia de Jauá. Jauá é uma praia que faz parte da costa de Camaçari. Camaçari é uma cidade que fica situada na região metropolitana de Salvador. Jauá, ela se desenvolveu a partir de uma colônia de pescadores. Hoje está muito bem desenvolvida, muito bem frequentada. A gente encontra aqui muitos restaurantes, bares, condomínio fechado, vilagem. E Jauá fica aproximadamente 50 quilômetros de Salvador. A gente tem um acesso através da Estrada do Coco. Vamos fazer um voo hoje aqui em Jauá para vocês verem as belezas desse local aqui. Se você gostar desse conteúdo, eu peço, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações para que vocês não percam novos vídeos. Isso é muito importante para a gente. Isso é o combustível para que a gente possa criar mais vídeos, mais conteúdo para vocês. Tá bom? Agora, vem comigo! Tchau! 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 Tchau!